Eu devo dizer que eu estou de acordo com as mesmas, faz todo sentido, e esta é evidente que é a democracia participativa, as pessoas estão descontentes, têm todo o direito em manifestar, em patentear a sua discordância, eu estou de acordo e efetivamente há que repensar, no fundo eu costumo dizer isto, sendo do Benfica, sendo do Sporting, ou sendo do Partido Socialista, ou do Pense, nós temos que pensar é que se algo está errado, não devemos abandonar o nosso problema, mas devemos pensar que está errado, se está errado temos que responder, portanto, e temos que responder no sentido de que há algo que há que inverter, eu penso que, em boa verdade, tudo que está a passar no país, há algo que tem que ser invertido, os jovens da nossa terra, os jovens da nossa terra, o que é que vão fazer? Eu pergunto, exatamente, eu interrogo-me, eu falo, exatamente, o que é que vão fazer? E aqui é a grande dúvida, aqui é a grande incógnita, o que é que vão fazer? E aqui fica esta interrogação, porque nós não sabemos responder a isto.